O presidente Jair Bolsonaro diz zelar pela união, pelo entendimento, pela paz e pela harmonia do país. Nas palavras dele, os setores que teimam em remar no sentido contrário perderão. Bolsonaro afirma que hoje o Brasil tem um governo que pensa no país como um todo e que a grande base para que isso aconteça vem das Forças Armadas. Quando somos atacados, dependendo de onde vem esses fogos, tenho certeza, que estamos no caminho certo. Eu prego e zelo pela união de todos, pelo entendimento, pela paz e pela harmonia. Mas os poucos setores que teimam remar em sentido contrário, tenho certeza, vocês perderão. A declaração do presidente ocorreu durante a comemoração de 80 anos do comando da aeronáutica realizada na Base Aérea de Brasília nesta quarta-feira. No discurso que fez no evento, Bolsonaro aproveitou para agradecer o papel da Força Aérea no combate à pandemia. Podemos citar o socorro aos nossos irmãos de Manaus, que passavam momentos difíceis. E a nossa Força Aérea, transportando em suas asas, meios, materiais e gente para socorrer os nossos irmãos. Também, a nossa Força Aérea, nessa primeira parte da entrega de vacinas no Brasil, cumpriu a sua missão no dia D-1. Bolsonaro fez questão de lembrar que a Força Aérea Brasileira foi criada durante a Segunda Guerra e teve como função inicial combater o nazismo e o fascismo na Europa, lutando pela democracia e pela liberdade. Ele garantiu que o Brasil venha experimentando mudanças ao longo dos últimos dois anos, sendo uma das mais importantes ter um presidente da República, comandantes das Forças Armadas e ministros que acreditam em Deus. Um minuto para você, Zé. A Força Aérea Brasileira tem tradição e reconhecimento, atuou realmente muito bem na Itália, né? O famoso Senta Pua, com a inscrição, a cobra vai fumar, é quando a Força Aérea Brasileira atuava. E a base aérea fica ali ao lado do aeroporto e foi uma solenidade muito importante. O presidente reuniu lá não só os representantes da aeronáutica, mas também de outros representantes das outras forças. O presidente, nesse discurso, dá uma mensagem de tranquilidade. Nada daquela história de guerra ou disputa, uma frase dele que não foi bem interpretada, a história de que a democracia depende das Forças Armadas, e ele quis dizer que as Forças Armadas é que asseguram a tranquilidade e a paz do país. E agora ele reafirma, nesse discurso, de que a tradição do Brasil é de paz. A tradição do Brasil é de tentativa de desenvolvimento. E alguns grupos que apostam no quanto pior, melhor, é que atrapalham esses que o presidente Jair Bolsonaro manda mensagem de que serão vencidos.